Olá amigos, o famoso limão da caipirinha é um dos destaques do Rio Grande Rural dessa semana. O fruto tem despertado o interesse dos produtores no Vale do Caí. Além disso, você vai ver também. Em Pelotas, Expo Arroz traz referências tecnológicas para o agronegócio. Nova diretoria da Emater completa 30 dias de gestão. No quadro Janela Rural, Desmama Racional melhora bem-estar animal. E uma receita para transformar a casquinha do limão em um aperitivo delicioso e crocante. Assista o Rio Grande Rural no domingo às 7h30 da manhã na TVE, nas demais emissoras convenhadas e através da internet pelo endereço tv.emater.che.br e também através do youtube.com.emater.rs Falando nisso, nós chegamos à marca de 150 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Muito obrigada a todos e se você ainda não se inscreveu, vai lá no nosso canal e dê o seu like. Tchau pessoal! Tchau!